Feiras e Negócios, um oferecimento holodontia.com, VO2, uma nova solução em transporte limpo e silencioso e Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Olha, aqui estamos na Febrava, mostrando o que existe de última palavra, do que diz respeito a condicionadores de ar, neste que é um mercado concorridíssimo. E para você fazer parte desse mercado, você tem que ter alguns diferenciais. Diferenciais estes que nós vamos falar de uma empresa, a Daikin, empresa de origem japonesa, que tem uma enorme representatividade porque é líder indiscutível globalmente, representada pelo Luiz Cabral, seu vice-presidente aqui no Brasil. Cabral, deve ser muito bom fazer parte de uma família desta, né? É um prazer imenso fazer parte de um grupo que é reconhecido mundialmente, que é líder mundial em ar-condicionado disparado e que tem alguns pilares fundamentais que só me fazem ter orgulho. Esses pilares são fundamentais quando se fala em ineditismo, mão de obra qualificada, é, Miquel, pelo que eu entendo, não? Exatamente. A Daikin é uma empresa inovadora em ar-condicionado, é uma empresa que sempre é de vanguarda, sempre está na frente, ela inventa produtos inovadores, sempre buscando eficiência, sempre buscando o bem-estar de quem utiliza os nossos equipamentos. E, além de se preocupar com qualidade e inovação, é uma empresa que tem um outro pilar, que é o treinamento. É uma empresa que quer desenvolver não só a parte máquina, mas a parte humana, né? Olha, isso é Daikin, uma empresa que tem hoje perto de 30% do market share no mundo e que está aqui hoje entre as três maiores empresas no Brasil já, com pouco tempo. E esse moço disse que, por enquanto, daqui a pouquinho a coisa vai mudar, não é isso, Cabral? Me aguardem, eu acho que a Daikin tem tudo para ser líder no mercado, esse é o nosso objetivo em pouco tempo. Muito obrigado, Cabral, mais sucesso a Daikin. Eu que agradeço, obrigado a todos. Continuamos na Febrava, até já. VO2 Veículos Elétricos O corpo fala, e fala literalmente através da boca. A má conformação da boca e dos dentes provocam inúmeros problemas respiratórios, digestivos, dores, ansiedades, inclusive afetando a aparência estética. Conheça a odontologia sistêmica, ciência revolucionária para viver melhor. A biocibernética bucal. Doutor Newton Nogueira de Sá Júnior, ortodontista e ortopedista funcional dos maxilares. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet. A criatividade a serviço da organização.